Olá, queridos amigos e amigas, hoje trago uma mensagem de Deus que, espero possa trazer paz, conforto e esperança aos seus corações. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Deus está sempre conosco, guiando-nos e iluminando o nosso caminho. Peço você para deixar seu amém nos comentários se essa mensagem tocar seu coração. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, podemos nos sentir sozinhos e desamparados, mas é importante lembrar que Deus nunca nos abandona. Ele está sempre presente, nos guiando e nos ajudando a encontrar o caminho certo. Mesmo quando não conseguimos entender por que estamos passando por determinadas situações, Deus tem um plano para nós. Ele conhece nossos corações e sabe exatamente do que precisamos para crescer e evoluir espiritualmente. Além disso, é importante lembrar que Deus nos ama incondicionalmente, independentemente de nossos erros e falhas. Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos ajudar a seguir em frente. Se nos voltarmos para Ele em busca de orientação e força, encontraremos a paz e a felicidade que buscamos. Então, queridos amigos e amigas, minha mensagem para vocês hoje é simples, confiem em Deus e saibam que Ele está sempre com vocês. Não importa o que estejam enfrentando, vocês nunca estão sozinhos. Peçam ajuda a Deus, entreguem suas preocupações a Ele e confiem que Ele tem um plano para suas vidas. E como frase inspiradora para um dia abençoado, lembrem-se sempre, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, em todos os seus caminhos e submeta-se a Ele, e Ele endireitará os seus caminhos. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos orar juntos, essa poderosa oração. Querido Deus, hoje, eu venho a Ti com um coração humilde e agradecido. Agradeço por me guiares todos os dias, mesmo quando eu não sei o caminho. Agradeço pelo amor incondicional que me tens, mesmo quando eu não mereço. Agradeço pela Tua presença constante em minha vida, mesmo quando eu me esqueço de Ti. Senhor, eu sei que nem sempre é fácil confiar em Ti. Às vezes, a vida parece escura e sem esperança, e eu me sinto sozinho e desamparado, mas eu sei que Tu estás sempre comigo, me orientando e me protegendo. Ajuda-me a lembrar disso nos momentos difíceis, e a confiar em Ti sempre, não importa o que aconteça. Eu sei que Tu tens um plano para minha vida, mesmo que eu não a entenda completamente. Ajuda-me a confiar em Ti e a seguir o caminho que Tu tens para mim. Ajuda-me a crescer espiritualmente e a ser a melhor versão de mim mesmo, que eu possa ser. Senhor, eu também peço que me ajudes a perdoar aqueles que me magoaram, assim como Tu me perdoaste. Ajuda-me a ser mais amoroso, e compassivo, com aqueles ao meu redor, e a espalhar a Tua luz e amor pelo mundo. Por fim, Senhor, peço que abençoes este dia e todos aqueles ao meu redor. Senhor, que a Tua presença seja sentida em cada coração, e que cada pessoa possa sentir o Teu amor e paz. Ajuda-me a viver este dia de acordo com a Tua vontade, e a ser uma luz para os outros. Agradeço-te novamente, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. Ajuda-me a viver em gratidão e a buscar sempre a Tua vontade. Que assim seja. Amém. Amém.